Agora a migração de perfis para páginas. Vou acessar aqui o meu próprio perfil, e foi aquilo que eu falei com vocês, eu já tenho perfil, estou com 336 amigos, se eu quiser converter esse meu perfil em uma página, eu posso, eu vou começar já com 336 likes, todo mundo que é amigo vai virar like, vai virar fã, ok? Então, o que eu tenho que fazer para isso aqui? Eu já estou com o meu perfil, pega o perfil que você quer migrar, entra nele, loga, eu estou logado nele, e você vai acessar esse endereço aqui, facebook.com.br, páginas, page, inglês, barra, create.php, interrogação, migrate, tá? Observe que daqui em diante, é o mesmo ponto que nós falamos na aula retrasada, de criação de página, tá? O que você vai apenas é migrar de perfil para página. Agora, cuidado, essa atitude de mudar de perfil para página, até certo tempo atrás não tinha mais como voltar. Caraca, mas olha só, fui para página, não gostei, posso ter o meu perfil de volta? Até certo tempo atrás não podia. Perfil virou página, acabou o ponto final. Facebook percebeu que isso era um pouco de erro, tá? Tinha muita gente fazendo isso errado, então ele abriu mão, tá? Dessa regra, e hoje em dia, quem tem perfil vira página, pode futuramente voltar a ser um perfil novamente, tá? Então, muito cuidado com essa decisão aqui, ação perfil, quero virar página. Cuidado com isso, pensa bem para não fazer besteira, tá bom? Então, daqui para frente, como eu já mostrei na aula anterior, na antepenúltima aula, não vou mais continuar, tá? Daqui para frente é a mesma coisa, é uma empresa, tá? Aí, lembra da SCAR, reparação? Automóveis e peças, né? Bota o nome aqui, é a mesma coisa, tá? Sem mudar nada, tá bom? Então, vou ficar por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!